Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar para você que ainda não instalou o WhatsApp Business, que é feito para a empresa, então não perca essa oportunidade. Hoje eu quero mostrar para você como baixar e como fazer as primeiras configurações no seu WhatsApp Business, beleza? Então o WhatsApp, para quem não sabe, ele é criado para empresas, um pouco diferente do outro WhatsApp normal, então ele tem algumas coisinhas a mais nele aí, como você pode colocar a descrição aí da sua empresa, pode colocar o horário de trabalho e algumas mensagens aí como de ausência e saudação automáticas, então já é um pouco mais bacana do que o outro, né? Então se você já gosta desse tipo de vídeo aqui, redes sociais, tecnologia, aplicativos e muito mais, não perde tempo, já se inscreve no canal aqui, ative as notificações para você receber em primeira mão esses vídeos meus aqui, tá? Então bora ali para o vídeo para mostrar. Muito bem, então pessoal, com o celular aqui ao lado eu vou mostrar para você. Primeira coisa que você tem que fazer, é claro, ir na Play Store e buscar aí pelo seu WhatsApp Business, né? Eu já estava atualizando ele hoje, então por isso eu estava aparecendo aí na tela já, né? Então aqui ó, o WhatsApp Business, você vai achar ele aqui na Play Store, o meu já está instalado, está com o botão aqui, a opção de abrir, e para você vai aparecer instalar. Então a instalação é simples, ela é parecida com o Instagram normal que você deve ter, então simplesmente você vai pegar e vai fazer o que? Vai clicar ali em instalar, vai fazer o procedimento, vai instalar no seu celular, aí depois que instalou, estou deixando a imagem aqui ao lado, depois também, depois que você instalou, vai aparecer uma imagem assim, pedindo para que você coloque o seu número de telefone. Então você vai colocar seu número de telefone, tá? E vai dar um avançar para que você, ou para eu seguir, para você receber o que você vai receber um código de confirmação para confirmar que realmente aquele número é seu. Então você pode escolher, ou recebe esse número por SMS, ou pedindo para que eu envie para ti como uma ligação, tá? Normal, como no WhatsApp, tá? Bem igual. Uma questão aqui ó, que me perguntam, posso fazer com o número fixo da empresa, por exemplo, ou de casa? Então, olha só, você pode sim criar um WhatsApp com o número do telefone fixo, tá? Mas o seguinte, ele vai aparecer lá no teu WhatsApp esse número, entendeu? Então se uma pessoa quiser depois ver o número do WhatsApp, quiser ligar, vai acabar, se você pegou o número da casa, você vai acabar ligando a tua casa, então não é legal, né? Mas se esse número fixo é da sua empresa, então por que não? Pode sim fazer ou criar esse WhatsApp Business com o número fixo da sua empresa, beleza? Senão normalmente se cria com o chip de qualquer operador aí com o número, tá bom? Então o próximo passo, depois que tu cadastrou, então aí, recebeu o código, ativou, eu abri o teu WhatsApp Business, então eu vou abrir aqui, nós abrimos juntos, ele vai aparecer assim, tá? Então o que acontece? Tá aqui o meu WhatsApp Business funcionando, ele tá em modo escuro, como se pode ver, aí você vai vir aqui nas opções e aqui nós vamos começar. Então, novo grupo, pessoal. Tem um novo grupo ali em cima pra você criar um grupo. Uma nova transição pra criar aquelas listas de transição, até 256 contatos que você pode enviar uma mensagem, na hora ali, né? Etiquetas. O que seriam as etiquetas, pessoal? As etiquetas são que você vai marcar o teu cliente, as suas pessoas com esses itens, ou seja, um azul, um novo cliente, o amarelo, um novo pedido, então quando você clicar no nome de uma pessoa e tiver com a etiqueta dessa aqui, você vai lembrar aí que ele fez um novo pedido, ou que é um novo cliente, ou que é uma pessoa que tem pagamento pendente contínuo, né? Legal esse aí. Os pagos e os pedidos finalizados. Então, você pode marcar contatos com etiquetas, tá? Então, aqui, voltando, vamos aqui em configurações, não, vamos aqui nas configurações. Etiquetas, WhatsApp Web, então, pra se conectar ao teu WhatsApp Web na web, na sua internet, no seu computador. Mensagens favoritas, então, essas mensagens que você acha que são favoritas quando você tá digitando, conversando com as pessoas, você segura que é apertado elas e elas vão vir aqui, vão ser favoritadas aqui e vão começar a aparecer aqui pra ti as suas mensagens favoritas, tá? E configurações, finalmente, então vamos lá em configurações. Então, aqui em configurações, pessoal, é o seguinte, finalmente chegamos aqui nas configurações de empresa, isso é bem bacana. Aqui nas configurações de empresa, olha só, configurações de empresa, você vai poder colocar o teu perfil, o perfil da sua empresa. Então, você vai poder colocar aqui, ó, uma foto, né, aí, ó, com o que tu trabalha, né, por exemplo, nós trabalhamos com marketing digital, tal, né, a rua aí, no local que você tem a empresa, né, então o horário, coloquei o horário de funcionamento, o site nosso aqui, catálogo, então você pode colocar as tuas propostas, os seus catálogos que você vende, você que é vendedor, pode ter aí uma agência ou qualquer empresa que quer mostrar o seu trabalho como catálogo ou como imagens ou propostas, vai estar colocando aí, tá? Então, assim, o site nosso aí, pode digitar o sc.com.br, se quiser acessar, seja bem-vindo pra ver todos os vídeos que nós temos aí, vídeos meus também, e tudo mais, um pouco mais nosso trabalho. Bom, pra editar, então, você vai clicar nesse lapisinho e você pode editar todas as informações aqui, tá, ok? Então, voltando aqui, vamos voltar aqui, então, nos catálogos, então, eu mostrei antes, catálogo aqui, você vai adicionar um catálogo, uma proposta, uma imagem, o que tu quiser, então você clica ali em adicionar uma imagem, o nome do produto ou o serviço com que você trabalha, né, o preço que é cobrado, a descrição desse serviço ou produto, o link, se você tem um site, um e-commerce, um site de compra e vendas online, você pode colocar o link desse produto que tu tá vendendo, e também, código do produto ou serviço. Então, voltamos mais aqui. Estatísticas, então, aqui, o meu, não sei porquê, mas não tá mostrando as estatísticas no meu WhatsApp, enfim. Link curto, então, assim, tem muitas ferramentas hoje que você precisa, às vezes, acessar pra ter uma opção de encurtar o seu link pra divulgar em seu WhatsApp. Então, o WhatsApp Business já te dá essa opção de encurtar o link automático. Automático não, aqui, né, claro, você tem que vir aqui, mas já te dá pronto. É só tu clicar aqui agora em compartilhar aqui, ó, ou no ladinho ali, que vai te fazer a cópia desse link pra depois você divulgar. Se você quiser criar uma mensagem, essa mensagem, por exemplo, como tá aqui mostrando em padrão, permite que os clientes editem e enviem mensagens, tá, essa é uma mensagem padrão, vamos ver aqui, ó, que vai aparecer assim, olá, tenho interesse em seu produto, ou seja, quando você clicar, pessoal, criar esse link encurtado ali, você pode configurar uma mensagem pronta, porque quando a pessoa clicar no link teu, já vem a mensagem que você configurou ali, vem pro teu WhatsApp. Então, você vai entender. Por exemplo, eu tô vendendo um sapato, então quero saber sobre o sapato, a mensagem que você configurou ali, depois já vem ali, essa mensagem querendo um sapato, você vai entender de qual anúncio você fez. Por exemplo, você pode pegar esse link, criar um anúncio, colocar lá no teu Face, nas suas redes sociais, com esse link e com essa mensagem. Então, sempre quando alguém te chamar com esse link aqui, por exemplo, que tu criou sobre o sapato, no caso, o exemplo, você vai saber que veio aquele anúncio do sapato. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, tu pode colocar, num mês, criar vários anúncios, um anúncio sobre o sapato, um anúncio sobre uma roupa, um anúncio sobre uma camiseta, e aí, você sempre olha aqui nas configurações, aqui nos anúncios, aqui na mensagem, aqui, você pode colocar, quero saber mais sobre essa camiseta, quero saber mais sobre a calça, né? Você pode, que aí, sempre vem, você já sabe do que que se trata essa conversação. Quando a pessoa te chamou ali, você já sabe o que que ela quer, qual é o assunto que ela quer conversar com você. Beleza? Então, aqui, você deixa ativado, se não quiser, deixa desativado, simples. Contas conectadas, que é um próximo vídeo que eu vou fazer, tá? Se vocês tiverem interesse, pois assistam, já se inscrevam no canal, pra depois acompanhar e ver como você vai fazer pra conectar sua página, sincronizar sua página no Facebook com o WhatsApp Business, tá? Então, o seu próximo passo pra mais à frente. Então, já se inscreve pra receber esse vídeo aí, que vai ficar bem bacana aí. Então, chegamos aqui nas ferramentas de mensagens, a ferramenta de saudação, de ausência e rápidas. Então, aqui nas mensagens ausentes, é quando você não está aí, né? Não quer atender, por exemplo, você é uma pessoa que te chamou 11 da noite, então você não está ausente. Você vai configurar aqui, por exemplo, selecionando o verdinho ali, o botãozinho, você pode... Aqui, como padrão, vem aqui, agradecemos sua mensagem, estamos disponíveis no momento, mas responderemos assim que possível, né? Se você quiser, mexe no lapizinho ali e clica aqui e mexe aqui, digita como tu quiser ali a mensagem que você desejar. Tem uns emojis também que você pode aproveitar pra brincar legal aí. Aqui também você pode escolher o horário, né? Então, aqui, ó, enviar sempre o horário programado ou um horário fora do seu atendimento. Aí eu não deixo ativado, né? Aqui também, destino, você pode enviar pra todos, né? Aqui eu vou deixar pra todos, ninguém na agenda, exceto algum contato ou enviar para tal. Então, beleza. Saudação. Saudação é quando a pessoa te chamou pela primeira vez, nunca tinha te chamado no teu WhatsApp Business e te chamou pela primeira vez, então ele vai receber uma mensagem de saudação, ou seja, Olá, tudo bem? Como podemos lhe ajudar? Essa é uma mensagem que eu configurei e coloquei no meu WhatsApp. Se eu quiser mudar, eu posso vir aqui e escrever o que eu quiser. Posso colocar um emojizinho legal ali, tranquilo. E show de bola. Vamos ver aqui os emojis, ó. Tem uns bem bacana aqui. Opa. Não queria apagar tudo. Então, vamos mudar aqui. Dá um espaço. Pã. Top. Então, pessoal. Mensagem de saudação, voltamos ali, né? Aqui é a mensagem de saudação, deixei como estava. E respostas rápidas. Você vai configurar aqui mensagem rápida, por exemplo. É uma mensagem pronta. Por exemplo, já estou indo. E aí você coloca um atalho, tipo número 2. Então, digita número 2. Lá, essa resposta automática rápida, ela já vai. Dispara automático ali no WhatsApp. Eu não uso essa ferramenta, tá? Eu vou entrar muito em detalhes sobre. Tá ok? E sobre o WhatsApp. Então, a configuração aqui, acho que ficou bacana, né? Claro, também, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. Deixa aí na descrição do vídeo que eu terei maior satisfação em esclarecer e tirar a sua dúvida. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa na descrição. E se inscreva no canal, porque no próximo vídeo aí, você gostou e quer saber mais sobre tecnologia, redes sociais, aplicativos. Então, já se inscreve para acompanhar e ative a notificação, tá? Que daí sim, que eu lançar esses vídeos novos, você já recebe o vídeo aí para acompanhar e aprender mais. Beleza? Até o próximo vídeo, então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.